olá galerinha do youtube então mais um vídeo aí pra gente pra mostrar esses três aqui ó hoje o dia 1º de dezembro né de 2019 já tem um vídeo deles aí mas no ninho então hoje eu vou fazer a separa ele separa ele da mãe né já estão grandes já estão aprendendo a comer a ração sozinho então já vou separar olha aí esses três bonitão aqui se observar direitinho tem um vídeo deles aí no ninho já estão grandinho já aprenderam já a comer a ração comida deles aí então hoje eu vou separar 1º de dezembro de 2019 aí ó são um macho e duas fema ancestral são ancestrais tá aí ó tá já abandonaram o ninho né já estão grandinho é então é isso eu vou separar os três aqui vou separar hoje pra deixar a mãe sozinha né tá bom é isso e aqui é outra mãe com dois filhotes a saída do ninho tem três dias que esse chá de domingo é o um ancestral também só que eles são filho de diluído o pai desses dois aqui são diluído é uma lei que tá linda ó a cor desse aqui como tá linda ó tem dois dias que saem do ninho entendeu tanto esse quanto esse aqui ó tá com a mãe beleza esse eu vou dar demorar mais um tempinho eu vou dar demorar mais um tempinho para separar né que ainda não estão comendo ração não pegaram ração ainda então eu vou dar mais uma semaninha para eles mas logo logo eu também vou separar beleza então mostrar e compartilhar com meus amigos do youtube né esses meus filhotes esse é lindo esse olha só como esse é vermelho é lindo 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 esse aqui ó dois dias que saiu do ninho beleza e esses outro aqui não já faz um dia já que saiu esses aqui faz um tempinho já que saiu do ninho já aprenderam a comer vou separar também é um lindo também esses aqui ó tá beleza galera de youtube aí é só pra fazer mais um vídeo zinho aí pra gente usar a manta dos tarinhos é que gosta assim como eu gosto apreciar essa joia rara de dois mil e dezenove ok ok